Hoje é dia de desafio, desafio nostalgia. Hoje eu vou falar de um álbum lançado em 1993 que vai agradar em cheio a galera que curte hard rock e o ar. Quer saber de que o álbum vou falar hoje? Passa a vinheta e eu te conto. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é nostalgia, é um desafio proposto pelo meu grande amigo Junior Antichrist. É um brother que eu conheci há 4 anos atrás num rolê em São Caetano. E ele me propôs que eu falasse do álbum solo do Mark Free, Long Way From Love. Ele foi lançado em 1993. Mas assim, talvez o nome Mark Free não esteja muito fresco na cabeça da galera, mas quem curtiu hard rock nos anos 80, quem curte as músicas da época, vai lembrar do King Cobra, cara. Foi um grupo que o Mark fez parte e fez muito sucesso nos anos 80. É só... se você for uma busca, você vai lembrar da música Iron Eagle, cara. Que foi um hit da época. Só que assim, né? Assim como o hard rock era uma referência nos anos 80, nos anos 90 o estilo já estava embaixo. Então com o surgimento do grunge, do rock alternativo. Então muitas bandas grandes acabaram ou entraram no hiato. Salvo grupos como Guns N' Roses, Aerosmith, O hard rock ficou meio que largado às traças. E com isso muitas bandas se desfizeram, Muitos projetos solo foram surgindo, E com o vocalista não foi diferente. Ele lançou Odisseia algum solo em 1993, como eu já disse, Pela Now and Them Productions, né? Porque as bandas foram relegadas a segundo plano, E os selos médios e pequenos que acabaram pegando esses cantores e esses músicos. E era uma gravadora média, mas ela já tinha lançado muita gente boa, Como o Gary Hughes, o Tam, Saara e outros nomes do hard rock melódico. E esse disco, o que eu posso falar dele? Nossa, isso é só um bordão miojá, né? O que eu posso falar desse disco? Ele é diferente da sonoridade do King Cobra, Que era a mais crua, aquela batera pesada, Quem conhece o estilo do Carmine Apais sabe do que eu estou falando. Aquelas guitarras mais rasgadas. Aqui a gente tem um disco de vocalista mesmo. Então, é um disco que se privilegiam as melodias e a interpretação vocal. E o resultado? O resultado é muito bom, gente. O Mark canta muito bem, ele prova que ele era um exímio vocalista, E depois eu vou explicar o porquê do Era. Ele era um exímio vocalista, e assim, a sonoridade agrada logo de cara. Principalmente as amantes daquele hard rock mais melódico, O A.O.R. de bandas como Journey, Asia. Quem curte o lado mais baixos teores do hard rock, Esse disco tem tudo pra cair no seu gosto. E, assim, algumas faixas de destaque ficam pra faixa título, The Last Time, High Life e State of Love, Que é esse que é o momento mais hard rock do álbum. E, assim, né, como muitos trabalhos, né, Que eu posso citar o Double Eclipse do Hardline também nesse pacote, São discos que eles caíram no gosto só dos fãs do estilo. Então, depois de um hiato, o Mark saiu de cena, E ele retornou pro cenário como Marcy Free, sim. O Mark, ele mudou de gênero, E agora ele atende como Marcy Free. E ele retomou a carreira, Participações de projetos aqui e ali, E hoje a Marcy, ela retornou com o Only Child, Que tem uma carreira singular, E até lançou um álbum ano passado chamado Big Blue World. É uma dica fantástica, Pra quem for fã do estilo, vale a pena conferir. Grande Júnior, eu espero que você curta o desafio, Foi um desafio muito gostoso de fazer. E todo mundo que achar que tem um desafio pra fazer, Coloca nos comentários aí, Que a gente vai fazer da melhor forma possível, gente. Ouvindo o som. Eu vou falar das opiniões agora da Turma do Amendoim. Ele tá até atrás de mim aqui, Porque ele não queria aparecer, não. Ele só ouviu os três primeiros minutos do disco, E fez assim, ó. A lindinha da Nara adorou o trabalho, Ela falou pra mim que é pra deixar ainda, Depois que terminar de gravar, É porque ela quer continuar ouvindo. Mas o melhor depoimento que eu tive, Foi o dessa lindinha aqui. Ela falou que no mesmo período, Que o King Cobb estourava com o Iron Wiggle, Os Smurfs conquistavam o mundo. Se é, Smurfette, beleza, né? Fico feliz. Eu vou encerrar esse vídeo, Passando duas dicas de livro pra vocês, gente. Todo mundo, assim, pra mim, Quem me colocou no rock'n'roll foi o King. Então, nada mais natural do que você ler as suas biografias. A do Star Child, Paul Stanley, Eu acho um dos melhores livros que eu li até hoje. Desde a construção da narrativa, A trajetória do músico, É, que passou por bullying, Passou por um milhão de coisas. E nos anos 80, quando ninguém acreditava na banda, Ele tava lá tocando o negócio. E essa aqui é a do Peter Crisca. Primeiro batalha do Kiss, Obviamente. E todo mundo já sabe que ele não ganhou muita grana com a banda, Depois que ele saiu do Kiss, né? E aqui ele fala um pouco da trajetória, Das pisadas na bola, Das festas e tudo mais. A sorte que ele ganhou muita grana no Kiss, gente. Porque o que esse cara fez, Não tá no gibi. E era isso, rapaziada. Agradeço imensamente pelos likes, Agradeço pelos números que estarem crescendo cada vez mais. E não perca o nosso encontro de sexta-feira, Que eu vou falar de desafio ainda também, Mas voltado ao Death Metal. Então, até sexta, rapaziada. Muito obrigado. Fiquem bem. Se cuidem. E até a próxima.